Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha Ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha Porque ela gosta de Zé Droguinha E eu não sou Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar um Zé Droguinha E aí galera, e aí meus filhotes Sejam bem-vindos ao Bruno Costa Responde E gente, pra começar hoje Roda a vinheta A primeira pergunta é de Joelso Santos Qual foi a maior vergonha que você já passou? Ah, quando eu fui pedir meu primeiro namorado em namoro Foi em frente a uma escola Eu ajoelhei numa sorte pedindo em namoro A próxima pergunta é de Fabrício Costa Salve, salve, Fabrício Bruno, se um gênio aparecesse na sua frente E te desse um desejo Qual seria? Os meus sonhos tornaram a realidade Eu virar um Youtuber de sucesso E poder também ajudar muita gente Cada um dos meus amigos Youtubers Queria ajudar muita gente E se isso acontecesse de um gênio Parasse na minha frente em um desejo Queria vencer na vida Alcançar meu sonho O canal do meu mando é Fabrício Costa Vai estar na descrição também, galera E a próxima pergunta é de Washington Dias Quantos minas tu já pegou? Porque tu é o bichão mesmo Você é o bichão mesmo, hein, doido? Deixa eu pensar Mariana, Juliana, Marieta, Julieta Vem a Lina e a Asmina Jaqueline, vem Andréia Vem Nisseia Vem de Ara Vem de Sada Vem a Cláudia Vem a Mana Vem a Mana Vem todo mundo Vem, vem, vem Respondida a pergunta aí, Wasta Próxima pergunta é do Luiz Felipe da Silva Qual o seu maior sonho, Bruno? Como eu já disse na outra pergunta aí O meu maior sonho é Alcançar meus objetivos Alcançar meu sonho Se tornar um Youtuber reconhecido E ajudar os outros Que estão perto de mim Que também estão tentando Chegar aí no topo do Youtuber E é isso aí, galera Ajudar todo mundo A próxima pergunta é da Lohane Stephanie Você sempre foi muito quieta e calado O que te incentivou a virar Youtuber E mostrar seu outro lado? Desde pequeno eu gosto Eu gosto do que eu faço Muita gente critica Outros estão do meu lado Mas o que mais me incentivou A virar Youtuber Foi ver os Youtubers que eu sou fã Por exemplo, Caracau Raivoso E aí, Marcio? O cunhão? Não sei não, velho Winston Nunes Mano Whindersson E todos os outros aí Que eu curto O Evson Zoya São os casos que me inspiraram A virar Youtuber E eu mostrar esse meu lado E também o que me inspirou A virar Youtuber É sair daquele mundo Triste e calado Que eu vivia Dentro da sala de aula Quem lembra de mim antes E agora eu era galadão mesmo Mas o que me inspirou A virar Youtuber Foi a vontade de levar A alegria a todos vocês Meus inscritos aí Que é pra isso que eu estou aqui Levar a alegria E a próxima pergunta é Do Samuel Maciel Como sempre Sempre todo Bruno responde Tem que ter algum amigo Pra zoar Quando você pretende Virar homem Ela vai te tomar no cu Rapaz Bruno, peraí Quer fazer uma pergunta também Quer fazer uma pergunta também Qual o filme da Marvel Que você mais gosta E qual que é a cena Responde logo A cena que eu mais gosto Quer dizer O filme da Marvel Que eu mais gosto É dos Guardiões da Galáxia Volume 2 A cena que o Krudy Entra dançando Na abertura do filme Olha ali um pouquinho Cadê? Tchau É agora E é isso aí galera Esse foi o Bruno Responde Você é o bichão mesmo Se vocês querem que eu responda Mais perguntas Pode mandar aí no Facebook No meu WhatsApp Nas redes sociais E na porra toda Então vocês sabem É isso E falou galera Falou galera Deixa aquele like Alguém chamou aqui Fico puto com a novinha Que só curte Zé Droguinha Ela podia tá na minha Só que ela não tá na minha Porque ela curte Zé Droguinha E eu não sou Zé Droguinha